Chama aí a loura, chama também a morena Chama a criançada e a vovó de noventa Eu vou falar pra tu que essa daqui tá liberado Vem na onda do combo é piseiro pra todo lado Chama aí a loura, chama também a morena Chama a criançada e a vovó de noventa Eu vou falar pra tu que essa daqui tá liberado Vem na onda do combo é piseiro pra todo lado Seguro o pompo, arrocha o pompo Seguro o pompo, vai É uma rineta do piseiro ao vivo Chama aí a lura, chama também a morena E chama a criançada e a vovó de noventa Eu vou falar pra tu que essa daqui tá liberado Vem na onda do pombo, é piseiro pra todo lado Olha aqui, chama aí a lura, chama também a morena E chama a criançada e a vovó de noventa Eu vou falar pra tu que essa daqui tá liberado Vem na onda do pombo, é piseiro pra todo lado Segura o pombo, arrocha o pombo Vem na onda do pombo, é piseiro Vem na onda do pombo, é piseiro pra todo A galera me conhece e sabe como é que eu sou E onde tem piseiro pode me chamar que eu vou Liga o paredão e desce logo uma lapada No hotel uma criança eu quero é curar, é saca E a galera me conhece e sabe como é que eu sou Onde tem piseiro pode me chamar que eu vou Liga o paredão e desce logo uma lapada No hotel uma criança eu quero é curar, é saca E a galera me conhece e sabe como é que eu sou Onde tem piseiro pode me chamar que eu vou Liga o paredão e desce logo uma lapada No hotel uma criança eu quero é curar, é saca E a galera me conhece e sabe como é que eu sou Onde tem piseiro pode me chamar que eu vou Liga o paredão e desce logo uma lapada No hotel uma criança eu quero é curar, é saca Onde tem piseiro pode me chamar que eu sou Ela é uma psicopata, a noite ela geme e grita na safada Aí é cena censurada, pra mais de 18 eu não quero mais nada E ela é uma psicopata, a noite ela geme e grita na safada Aí é cena censurada, pra mais de 18 eu não quero mais nada E ela é minha florete, eu a raposa e você as uvas Ela é minha florete, me contagia essa raba maluca Ela é minha florete, eu a raposa e você as uvas Ela é minha florete, me contagia essa raba maluca E ela é uma psicopata, a noite ela geme e grita na safada Daí é cena censurada, pra mais de 18 eu não quero mais nada E ela é uma psicopata, na cama ela geme e grita na safada Aí é cena censurada, pra mais de 18 eu não quero mais nada E ela é minha florete, eu a raposa e você as uvas Ela é minha florete, me contagia essa raba maluca Ela é minha florete, eu a raposa e você as uvas Ela é minha florete, me contagia essa raba maluca E ela é minha florete, eu a raposa e você as uvas Suíter e ferido Se preparou, ficou linda, sua amiga chamava Saiu pra parra, nada importou Porque sua namorada enganava, como se nada Se preparou, ficou linda, sua amiga chamava Foi pra balada, nada importou Porque sua namorada enganava, como se nada E saiu pra crescer, adoriu o sofrimento Sua namorada fez chorar, matou seu sentimento Prometeu palavras que se foram com o vento Agora ela só diz que lamento e sente muito Saiu pra crescer, adoriu o sofrimento Seu namorada fez chorar, matou seu sentimento Prometeu palavras que se foram com o vento Agora ela só diz que lamento e sente muito Se preparou, ficou linda, sua amiga chamava Falou pra parra, nada importou Porque sua namorada enganava, como se nada Se preparou, ficou linda, sua amiga chamava Com o vento Agora ela só diz que lamento e sente muito Saiu pra crescer, adoriu o sofrimento Sua namorada fez chorar, matou seu sentimento Prometeu palavras que se foram com o vento Agora ela só diz que lamento e sente muito É oGrande do mar, não tem um goleiro É o Maginata do Fizeiro, pra bater no paredão EM DETALTU Ela liberou pra olhar a marquinha E o pai se apaixonou Só sei que hoje vai ser seu, meu amor Bebedeira, paredão E ela desce no chão Mamacita, desse jeito eu tô ficando piradão Ela rebolou, 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 rebolou E depois sentou, sentou, sentou E o pai se apaixonou E ela rebolou, 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 rebolou E depois sentou, sentou, sentou E o pai se apaixonou Ela liberou pra olhar a marquinha E o pai se apaixonou Só sei que hoje vai ser meu, teu amor Foi bebedeira, paredão E ela desce no chão Mamacita, desse jeito eu tô ficando piradão Ela rebolou, 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 rebolou E depois sentou, sentou, sentou E o pai se apaixonou E ela rebolou, 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 rebolou E depois sentou, sentou, sentou E o pai se apaixonou MD Download J.P. Mix Bruno do Grave LD7 Produções Eyes in the sky, gazing far Into the night, I raise my hands of fire But it's no use, cause you can't stop it from shining through It's true, baby, let the light shine through If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through E mandei comprar cerveja, vou trazer a loucura, carne na churrasqueira Só quero ver a bagunça, já libero em geral E tem que ser na conduta E se sobra dinheiro, tu traz o troco de puta Mandei comprar cerveja, vou trazer a loucura, carne na churrasqueira Só quero ver a bagunça, já libero em geral E tem que ser na conduta E se sobra dinheiro, tu traz o troco de puta Traz o troco de puta Traz o troco de puta E ela senta, 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 capeteca maluca Traz o troco de puta Traz o troco de puta E ela senta, 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 capeteca maluca Peleodhuka Seça pouco E ela senta, 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 sensa, infante Seça deleted já Veja Vom Va Para Veja claims E mandei comprar cerveja e vou trazer a loucura Carne na churrasqueira, só quero ver a bagunça Já liberei geral e tem que ser na conduta E se sobra dinheiro, tu traz o troco de puta Eu mandei comprar cerveja, vou trazer a loucura Carne na churrasqueira, só quero ver a bagunça Já liberei geral e tem que ser na conduta Se sobra dinheiro, traz o troco de puta Traz o troco de puta, traz o troco de puta E ela senta, 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 a capa é peca maluca Traga o troco de puta, traga o troco de puta E ela senta, 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 a capa é peca maluca Eyes in the sky, gaze in the dark It's a night, I raise my hand to fire But it's no use, cause you can't stop it from shinin' through It's true, baby, let the light shine through If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through Me, 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 me Ela manja no movimento, no piseiro tem talento Tá com tudo em cima, tá com tudo dentro Ela senta sem sentimento, eu tô gamado Ela manja no movimento, no piseiro tem talento Tá com tudo em cima, tá com tudo dentro Ela senta sem sentimento, eu tô gamado E a tira que vem se curando com o contor O vento é o vento e o vento é o coração O vento é de casa escura, mas eu tenho que ser como O vento é o vento e o vento é o exibição O vento é de casa escura, mas eu tenho que ser como O vento é o vento e o vento é o coração O vento é de casa escura, mas eu tenho que ser como Tá com tudo em cima, tá com tudo dentro E seu magno é pra do piseiro Ela manja no movimento, no piseiro tem talento Tá com tudo em cima, tá com tudo dentro Ela senta sem sentimento Eu tô gamado Ela manja no movimento, no piseiro tem talento Tá com tudo em cima, tá com tudo dentro Ela senta sem sentimento Eu tô gamado E a tira que vem se curando com o contor Avatar CD É pra bater no paredão A tira que vem se curando com o contor É o piseiro das galáxias É que vai se curando com o contor É a tira que vem se curando com o contor J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Seu telefone que eu liguei pro cabarei Já contratei as mulheres e agora é só esperar E a cerveja tá no jeito que eu mandei matar O garrote aqui só, manda quem pode, obedeça quem manda Cadê as prostitutas que eu encomendei Pra passar a noite toda, pop, pop Tentei, cadê as prostitutas que eu encomendei Pra passar a noite toda, pop, pop, pentei Cadê as prostitutas que eu encomendei Pra passar a noite toda, pop, pop Tentei, cadê as prostitutas que eu encomendei Pra passar a noite toda, pop, pop, pentei Seria lista telefônica, liguei pro cabarei Já contratei as mulheres e agora é só esperar E a cerveja tá no jeito que eu mandei matar O garrote aqui só, manda quem pode, obedeça quem manda Seria lista telefônica, liguei pro cabarei E já contratei as mulheres e agora é só esperar E a cerveja tá no jeito que eu mandei Manda quem pode, obedeça quem manda Cadê as prostitutas que eu encomendei Pra passar a noite toda, pop, pop Tentei, cadê as prostitutas que eu encomendei Pra passar a noite toda, pop, pop, pentei Pegi, pei, pei Pegi, pei, 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 pei Espírito mais Amém